Gente, tá começando mais de aqui no canal, tá de blusão de frio, porque tá muito frio. Vem aqui, Maitê. Eu e a Maitê vamos lá no mercado agora, eu acho que eu passo na casa da minha mãe também. E hoje eu vou mostrar pra vocês o dia da Maitê e o que ela come durante o dia. Agora são 8h30, mais ou menos, 8h40, e aí ela acordou e ela não come, não come. Ela gosta de comer mais tarde, tipo, 9h, né Maitê? E aí eu perguntei se ela queria comer, ela falou assim, não mamãe, só água. Aí eu dei a agulhinha pra ela, só que eu vou arrumar a bolsinha dela que a gente vai sair. E aí eu vou levar um lanchinho pra ela dentro da bolsa, caso ela sentir fome, né filha? É pelo mochilhão, a vida é mochilhão. Tava chorando? Que horas foi isso que eu não vi? Não sei nem o que ela tava falando. E aí gente, eu vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Essa é a mochilhinha dela, pra quem não sabe, eu não uso bolsinha de bebê, eu gosto de usar mochilhinha. E aí... Nossa, que azia. Tô achando a alça da bicha não. E aí eu botei um salgadinho na mochilhinha dela e botei um suco. Porém, ela não vai comer. Eu tenho quase certeza disso. E aí a gente vai no mercado agora, depois da casa da minha mãe. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O que a Maitê for comendo, porque o vídeo é sobre isso. Gente, eu cheguei da minha mãe, Maitê tá aqui comendo cereal agora com leite. Ela não quis de jeito nenhum, o lanche dela eu vou até guardar, que eu levei na bolsa, ela não quis. Cuidado, filha. Minha irmã também tá lhe fazendo pra ela. Eu vou comer, né? Tô abatando essa vasilha aí, é? Come, filha. De pouquinho, menos. Nossa, não, menos. Come, filha. Quando ela acabar aqui eu vou fazer o almoço. Tá, come. Eu tenho uma colherzinha ali bem pequenininha, rosa, mas não vou pegar não. Esse negocinho aqui já vejo com cereal, ó. Bem molinho. Que molinho. Come, filha. Eu tô dando na boca dela, mas ela também bota na boca dela sozinha. Vai, bota a boca. Nham, nham, nham. Eu vou botar a boca aí. É. Eu também sei. Michele comendo bolinha. Eu achei nela. Tá quase acabando, né, filha? Tu vai dançar ou tu vai comer? Tá assistindo ali não sei o quê, nada a ver. Nem eu tô assistindo isso aí. Ih, tá quase acabando. Aí depois disso, gente, só o almoço. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Eu vou colocar essa carne de carna de milho pra descongelar, mas não sei nem se vai dar tempo. Aí aqui eu sei lá, que eu tenho que guardar. Uh! Vou guardar aqui dentro mesmo. Ei! Já tem esse aqui, ó. E tem esse aqui. Esse aqui pra mim é o melhor. Né, Maitê? Vamos acabar de comer pra mamãe fazer a carne moída da Maitê? Com arrozinho, feijãozinho? Vem! Gente, a próxima refeição da Maitê... Tá cantando. Silêncio, Maitê. Olha, eu esqueci a geladeira aberta. A próxima refeição da Maitê é arroz misturado com feijão, carne moída, abóbora e batata. Isso aqui é pimentão. E aí eu vou amassando e vou dando pra ela. Não precisa amassar, tá? Mas eu vou amassar a abóbora. Que aí assim engano o gosto. Bebe o suco, bebe. Não, mas segurar. O que é isso aqui? É o quê? Olha pra mim. Ah, manda encosta a porta aí, por favor. É o quê? Batata. Tá, você tá falando bem baixinho. Aqui, ó. Olha pra mamãe. O que é isso aqui, ó? É, batata. Ah. Goliu? Tem que mastigar. Tá mastigando? Quer mais suco? Agora é a batata. Isso aqui é abóbora. Fala. Abóbora. Gente, tá à noite já. A Maitê de tarde ela lanchou só uma pipoca. E aí logo em seguida ela já dormiu. Porque ela tava bem cansadinha. Ela tá comendo cereal aqui porque ela quis mesmo, gente. Porque ali tem um monte de coisa pra comer. Mas ela quis cereal de novo. Ela chama de bolinha. Aí eu dei pra ela aqui. Aí demorar um pouquinho eu vou dar a janta dela. Quem der seis horas. Aí eu costumo dar umas oito horas. Porque, como eu falei, ela ainda mama e tal. Então ela fica, tipo... Sabe? De vez em quando ela vem, mama. Então eu dou a janta pra ela um pouquinho mais tarde. A mama... A mama... A mama... A mama sim, né? Ela tá comendo aqui agora. Aí quando ela acabar de comer, eu vou mostrar a jantinha dela pra vocês. Ainda não sei o que eu vou dar pra ela jantar. Mas o que eu vou dar pra ela jantar, eu vou mostrar pra vocês aqui. A mama não passar. Não é, Maitê? Não é, Maitê. Gente, já é outro dia. Eu vou dar esse mingau aqui pra Maitê ontem. Depois que eu gravei, ela comeu... O que foi que você jantou ontem, filha? Nem lembro. Eu sei que ela comeu um biscoito. Porque a gente ia sair. Aí ela foi comendo um biscoito. Aí chegou na casa da tia dela, tomou um danone. E aí depois a gente jantou pastel com suco. Ela ainda também bebeu um pouquinho do melesca que eu tava bebendo. Tá morrendo de sangue ali. E quando o pai dela foi comer cuscuz, ela também quis um pouquinho. Aí logo em seguida ela já dormiu, gente. Não quis comer mais nada. E agora eu vou dar mingauzinho pra ela. E eu esqueci de colocar o... O açúcar e eu coloquei por cima. Bem pouco. Porque aí quando misturar aqui não fica muito doce não, gente. Aí eu vou só esfriando e vou dando pra ela. Hum. Então comendo ela não quer, é por causa do açúcar. Aqui não tem. Tá aí, gente. E assistindo. Esse desenho. Gente, eu vou mexer tudo por causa do açúcar. Porque eu não gosto, mas eu gosto de ficar pegando um pouquinho dos bolinhos. Eu não esqueci de botar açúcar. Eu vou mexer pra ela não ficar sentindo açúcar por fora. É enjoado pra comer, gente. Pronto. Sim. Pronto. Desse jeito. Hum. Ainda ficou sem açúcar, muito. Hum. Toma, Maitê. Pode pegar com vontade, filha. A mamãe esfriou. Ela ficou com medo de ficar quente. Tá, não. Tá frio. Tá um delícia, gente. Um gostinho assim de... Só do leite mesmo, que tá sem açúcar. Toma. A gente vai desligar aqui, porque ela demora muito pra comer. Eu vou enrolando ela e vou dando aí, mostrar pra vocês o tanto que ela comeu. Ó, tá assim. Tchau, tchau. 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 O que é isso?